Olá, meu nome é Natália, enfermeira da Agência Transfusional do HU Univasf e nesse podcast vamos mostrar para você o passo a passo para uma transfusão segura. Ao recepcionar a bolsa do produto do sangue para transfusão, confira a temperatura da caixa de transporte, assegurando que ela esteja entre 1 e 10 graus Celsius. Abra a tampa da caixa e confira os dados da etiqueta colada no hemocomponente e confirme o nome do receptor do paciente. Se a cópia da STS veio do EMOP, confira os dados da bolsa, o teste de compatibilidade, o nome e o prontuário do paciente. Confirme a prescrição médica da transfusão. Tudo conferido e correto, prossiga ao leito do paciente, portando a ficha de registro de transfusão preenchida com os dados de identificação do paciente e os dados da bolsa. Faça a identificação ativa do paciente, pedindo para que ele lhe diga o nome completo, o nome da sua mãe e ou sua data de nascimento. Verifique a sua pulseira de identificação e a placa do leito. Explique ao paciente o procedimento a ser realizado e, de preferência, mostre a ele ou ao acompanhante a etiqueta com o nome do receptor colado na bolsa e confirme a classificação sanguínea do paciente com a identificação que vem na bolsa, caso o paciente tenha ciência a qual grupo sanguíneo pertence. Essa atitude causa mais segurança ao paciente familiar e a nós profissionais também. Verifique os sinais vitais antes de abrir a bolsa. Pressão, frequência cardíaca e temperatura são obrigatórios. Registre os sinais na ficha. Com os sinais estáveis, proceda à abertura da bolsa e à instalação do equipo adequado, aquele de transfusão sanguínea, com filtro. Preencha o circuito do equipo com sangue e conecte ao acesso do paciente. Inicie a transfusão com gotejamento lento nos primeiros 5 minutos e avalie a resposta do paciente. Aumente o gotejamento após os 5 minutos iniciais e o avalie por mais 5 minutos. Passado esses 10 minutos de vigilância obrigatória ao lado do paciente, verifique novamente os sinais vitais e anote no campo específico da ficha de transfusão. Caso não haja alteração significativa nos sinais vitais, oriente o acompanhante a chamar caso pare o gotejamento e não se esqueça de visitar o paciente a cada meia hora até que se finalize a transfusão. Cheque a prescrição com o horário do início da transfusão, assine e carimbe. Registre no livro de registro do setor os dados necessários. Esse passo é de suma importância para termos o controle das transfusões efetuadas nos horários que até não esteja funcionando. Lembre-se que o tempo máximo de infusão de um concentrado de hemácias é de 4 horas e o mínimo de 1 hora e meia em condições normais de estabilidade hemodinâmica do paciente. Note que o sangue não fica por muito tempo em temperatura ambiente antes da sua instalação. Ele deve ficar apenas o tempo necessário para o preenchimento da ficha e verificação dos sinais vitais. Esse tempo não deve exceder 10 minutos. Caso, por algum motivo, por cerca de 30 minutos esse tempo se exceda, ele vai entrar no tempo da transfusão. Ou seja, se antes poderia passar em 4 horas, agora terá que ser em 3 horas e meia. O plasma fresco deve vir em temperatura entre 1 e 10 graus e transfundir de preferência em 40 minutos. A 1 hora, não excedendo 2 horas por bolsa. Os concentrados de plaqueta devem ser mantidos em temperaturas de 20 a 24 graus Celsius e devem ser transfundidos com gotejamento aberto, para que transfunda o mais rápido possível. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco pelo ramal 6445 e teremos o prazer em ajudar e sanar o seu questionamento. Entre em contato conosco? Em contato conosco.